Bom, os Opalas chegaram aqui, o Granluxo 71 Topazio e o Granluxo 71 Azul E já estava aqui o especial 71 Verde Sevilha Eles se comportaram muito bem na estrada, só o Topazio aqui dentro já, quando a gente chegou no sítio ele deu uma encavaladinha Mas já está desencavalado, está tudo certinho Os dois carros vieram super bem, algumas diferenças aí eu vim dirigindo um pouco cada um Obviamente o 6 cilindros é muito mais solto, o 4 cilindros é para você andar na média de um 120 e tal Você vai tranquilo, 110, 120 e tal E o 4100 ele quer andar a 140, 140 é a velocidade que ele gosta de andar Algumas diferenças dos carros também ficaram meio evidentes aí Uma que eu acho que eu não comentei O 4 cilindros ele tem freio a disco E o 4100 tem freio a tambor O 4100 está com o pneu radial O 2500 está com o pneu diagonal E aí, minha opinião Acho que num carro 4 cilindros o pneu diagonal fica até mais gostoso A direção fica macia em manobras Óbvio que o radial na estrada ele é mais firme Ele dá mais segurança Mas para manobrar o carro sem direção hidráulica e tal é meio chato Vou deixar cada um o que está O 4100 está com esses P44 super bonitos aí que não existem mais E o 2500 está com os campeão supremo Uma das diferenças que eu falei É que quando o carro tem freio a tambor A calota tem essa entrada de ar magrinha Tá vendo? E quando ele tem o freio a disco Ele vem com essa calota Com a entrada de ar bem larga Né? Aqui ó Aqui baixa a roda Né? Ok A abertura grande aí Passa praticamente quase dois dedos Né? Enquanto no outro Não passa nem um dedo Né? Então coisa maluca né? A Gêmea podia muito bem ter simplesmente Feito a mesma calota para todo mundo Né? Outra diferença que eu falei dos rádios Né? Esse é o rádio que a gente está acostumado a ver O rádio Chevrolet que a gente está acostumado a ver em linha 71 Né? E um pouco para frente depois Em veraneio e tal O de luxo A porta fechada Mas o de luxo 71 tem o Tem esse mesmo rádio né? Já o O gran luxo Topazio Ele já tem o rádio A MFM Né? Então ele tem FM Tem banco individual Tem Câmbio 4 marchas Tem É... Freio a disco Né? Um carro Bem interessante aí Né? Bem mais completo do que o 400 100 mais 2 e 500 Né? Então os dois carros bem Bem gostosos de andar Né? É... Por conta do freio O... O 4 cilindros passa mais segurança aí Né? Então eles estão vindo pra cá Vamos ficar nesse galpão aí Que eu fiz pra Pra guardar os carros Da minha coleção Né? E... Coleção absolutamente Despretenciosa de Opala Não tem nenhuma Intenção de ter A linha toda Todos os carros Não só alguns carros que eu gosto Alguns carros Que eu achei sem restauração Então Não tem Opala 69 Não tem Opala 70 E tem o 71 Porque puta Sempre gostei da linha 71 Pros Opalas Né? Então Estão aí Os... Os três Os três Os três meninos aí, né? Já tem vídeo dos três feitos Né? E... E... E a gente Fecha aí A apresentação desses três carros aí Com esse último Último vídeo deles aí Tchau 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 Tchau